O Congresso analisa mudanças nas regras políticas e eleitorais e as mulheres acreditam que este é o momento da guinada. Ao invés de cotas nas chapas, nas candidaturas, elas querem cotas de vagas, que 30% das cadeiras do parlamento sejam ocupadas por mulheres já na próxima eleição. E um aumento de 5% a cada pleito até chegar aos 50%. No presente momento, a gente tem uma janela de oportunidade, que é o debate da reforma política que o Congresso está fazendo. Está em discussão, sistema eleitoral, lista aberta, lista fechada, financiamento, voto obrigatório ou factativo, regra para as coligações, reeleição, um conjunto de medidas, de procedimentos que tem a ver com a nossa maneira de votar e de eleger. Todas elas, a gente pode dizer que podem ter um impacto positivo ou negativo na superação dos entraves para a participação política das mulheres. A reforma política, a gente tem esses projetos tramitando hoje, que são todos projetos que avançam nessa questão. Reservam vagas, convocam plebiscito para discutir essa questão, que trazem sanções para os partidos que não cumprirem a cota partidária. Recentemente, as bancadas femininas do Senado e da Câmara decidiram por fazer uma intervenção mais profunda, que é mudar a própria Constituição e reservar vagas nas duas casas legislativas para serem ocupadas por mulheres. Nós vamos estabelecer uma política de participação de cotas crescente, também um percentual maior do fundo partidário, destinado à atividade feminina dentro dos partidos políticos. Aquela pesquisa que eu citei do Data Senado, ela tratou um pouco de como a população vê medidas em tramitação aqui nesta casa e que tratam de ampliar a participação das mulheres. 71% das pessoas ouvidas, elas foram favoráveis à equidade de gênero na ocupação das cadeiras na Câmara e 69% foram favoráveis à reserva de vagas no Senado. Então, as propostas que estão em discussão aqui na Casa contam com ampla simpatia da população. Tenho certeza de que a legislação vai ser muito importante nessa mudança de mentalidade, como foi a Lei Maria da Penha, para mudar a mentalidade do país. Ainda em curso, ainda uma transformação cultural muito grande, mas é uma transformação que está acontecendo. Eu tive a oportunidade de assumir a presidência de uma comissão permanente da Câmara dos Deputados. Isso é muito importante, a Comissão de Viação e Transportes. Eu fico muito feliz quando vejo outras mulheres, além de mim, que também assumiram presidências de comissão. Nós tivemos uma na presidência da Comissão de Integração Nacional, mais uma mulher também na presidência da Comissão de Finanças. Hoje nós temos duas mulheres na mesa diretora da Câmara, uma que é membro efetivo e mais uma na suplência da mesa. Então, acho que, apesar de tudo, nós estamos avançando e a nossa luta tem que ser para avançar cada vez mais. O Senado deve e pode nos ajudar com isso. No Poder Judiciário, por exemplo, passa por aqui. Então, o Senado pode incluir nos seus projetos que na lista tríplice também exista uma cota. Que dos três nomes que venham a essa casa, obrigatoriamente venha também uma mulher. Porque assim a gente vai conseguir levar as desembargadoras aos tribunais superiores. Vai conseguir, nos Estados, levar as juízas aos tribunais de justiça. Para que a gente possa tentar, pelo menos para a geração da minha filha, que tem só um ano, mudar isso. Para que ela não tenha que ler no jornal que, na geração da mãe dela, foi permitido a uma mulher usar uma calça num tribunal. Então, o mundo está se revelando extremamente machista ainda no século XXI. E nós temos, sim, que tomar uma atitude com relação a isso. Na Ordem dos Advogados do Brasil, nós não tínhamos cota. Eu fui conselheira na gestão passada, com o presidente Ofir. Tentamos colocar isso em pauta. Fomos terrivelmente derrotados. E voltou a pauta agora. Nós tivemos um ano para trabalhar. E o que foi que nós fizemos? Colocamos em votação no ano eleitoral. A bancada que disser que não quer mulher na sua OAB vai ter que prestar conta ao seu eleitor. Diga ao seu eleitor advogado que a sua bancada vai votar contra cotas. Quase 20 anos depois do Congresso Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil não tinha cota. E, com isso, sempre como as mulheres fazem, empurrando e colocando o pé no peito dos homens, nós conseguimos a cota. Por unanimidade. Todos acharam lindo a cota, todos votaram. Num ano eleitoral. Então, eu acho que o Senado devia usar a mesma tática. Quando chegar perto do ano eleitoral, bota para votar, porque eu quero ver o senador que vai votar contra e ter que prestar conta à sua base. Eu votei contra a cota de 30% do fundo partidário para as listas femininas. Foi o único jeito. Vai ser a primeira eleição da OAB agora em novembro, com a cota instituída, 30%. Estaremos lá. Todas as OABs estão em polvoroça, os homens estão com raiva, porque vamos ter que tirar 30% do nosso conselho para colocar mulheres. E a gente está falando do poder judiciário, que tem mais possibilidade de ascender, porque é feito via os concursos. Imagine a gente no corpo a corpo, mas não podemos desistir. No Banco Mundial, desde faz já mais de 10 anos, se mais de 50% dos cargos técnicos sênior e de gerência são de mulheres. O caso do Brasil é um caso muito interessante, porque o diretor do Banco Mundial para o Brasil hoje é uma mulher. Nós fizemos há mais de 15 anos um cometimento que, em um certo período, ia ter 30% de mulheres em cargos executivos e, até certa data limite, 50%. Nós cumprimos. Para nós, não tem dúvida nenhuma que a mulher tem que ter um espaço igualitário em todos os cargos em uma instituição, assim como no caso do país, em todos os cargos de tomar decisões importantes e participar em toda a economia. O Dia Internacional das Mulheres não é um dia de flores e bombons, é um dia de luta. Nós estamos celebrando as lutas que nós levamos avante desde sempre, na verdade, vamos dizer assim, desde 1800. A senadora lembrou bem, nós tivemos o matriarcado, mas quando nós tivemos a produção da riqueza, o excesso da riqueza produzida e que o homem se apropria dessa riqueza, é que nós viramos propriedade. Nós, mulheres, viramos propriedade dos homens, assim como uma casa, assim como um carro. Então, isso não é possível de se continuar. E é por isso que começa com as economistas feministas pensando por que as mulheres ganham menos que os homens. E hoje ainda ganhamos menos que os homens. E quanto mais nós temos de escolaridade, menos nós ganhamos. É 30% de diferença entre o salário de um homem engenheiro e de uma mulher engenheira. Na Secretaria de Políticas para as Mulheres, nós temos todo um... Primeiro, tem uma vitrine, que é o combate à violência. Mas por que a violência contra a mulher acontece de uma forma tão grave, tão séria? Onde está abaixo na cultura, na sociedade, essa questão dessa violência? Vem a questão da propriedade. Ela é minha, eu posso fazer o que eu quiser. Então, essa é a base da violência contra a mulher. Se nós não mudarmos essa base, se nós não mudarmos essa cultura, nós vamos continuar enxugando o gelo. Então, é a cultura que nós temos que estar trabalhando. Temos sempre que arregaçar as mangas, lutar, paradas, nós ficaríamos lá no dia 7 de março, né? Não teria nem o dia 8, não teria o dia da mulher, não teria nada do pouco que a gente conseguiu até hoje. Já milito no movimento de mulheres da bancada feminina há muito tempo. Agora, eu nunca vi, doutor Boris, uma mobilização tão grande como esse ano. Conceição é prova disso, né? A gente já fez mais seis reuniões de mulheres esse começo de ano. Montamos a programação, chegamos ao consenso do projeto que nós, dos projetos que a gente está apresentando, doutora Ângela, em relação às mulheres. Então, há uma efervescência muito forte e a gente, na realidade, quer reeditar, a gente quer reeditar a mobilização ocorrida na década de 90. Na década de 90, era Mulher Sem Medo do Poder. E foi lá, na década de 90, no entorno da 5ª Conferência Mundial das Mulheres das Nações Unidas, em Pequim, que a gente conseguiu aprovar a Lei de Cotas. Então, nós queremos, é o nosso objetivo, reunir todas as mulheres parlamentares, não parlamentares, militantes, não militantes do movimento feminista e reeditar essa nova campanha. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar o site www.senado.leg.br.tv Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão. Obrigado.